Olá, estamos aqui em direto da TVI, falamos aqui com este solinho perto de Paris, o tempo hoje estão 5 graus e meio, que é bem importante, não me permite não andar com luvas e... Jim, o que é que vai acontecer hoje? Vamos casar! Isto é só a seguir! Isto é a seguir? Não! Nós vamos fazer um vlog do nosso fim de semana! Estou com dor de cabeça! E onde é que vamos agora? Vamos fazer coisas de cursivos! Exatamente! Vamos fazer coisas amigas surgidas! Vamos fazer o quê? Olha, está verde! Está verde é para andar! Parece o real modo do Sporting! O Patrick nem me deu tempo para maquilhar por ser um fail, porque disse tipo Temos de estar no banco às 10! E eu tive que sair de cá lá a correr, entretanto... A correr! A tomar um bocadão no moço de rei! Veja correr, ó! Porque lá vão ser realmente um bastante adiatório! E entretanto... Vamos a la playa! O encontro no banco é às 11! Uma hora da passe! Mas temos de que ir a outro banco! Está a inventar! Está só a inventar! Está só a inventar! E agora vamos fazer o quê, Patrick? Compras do mês! O que acontece agora é que vamos comer uma... um crepe! Nós estamos aqui e basicamente vamos já almoçar e depois fazemos compras! Ouçamos primeiro fazer compras e depois almoçamos! Estás a contar problemas assim tão graves às pessoas? São coisas de casal! São coisas gravíssimas! Estão a entrar na minha intimidade! Estou-me a sentir vigilado no fundo! É o vilto! Não faças isso! Tu gosta! Corta! Depois precisamos ir ao nível de comprar detergente para a louça! Para a roupa! Portanto, detergente! Mas vocês podem saber que nós... Eu ontem fiz o meu vlog e eu mostrei-me a lavar a sanita! Não estou a usar só o lavatório para acompanhar a pessoa da sanita! Mas disse que ia lavar e lavei assim! O problema é que tu lavas a sanita depois tentas-te em cima! Fica logo suja! Fica logo suja! Vejam! Tipo, eu pus! Tipo, as minhas receitas aqui! Estou para aderir aquilo! Pô, acho que é tumo com feijão frado! É WC! E uma pessoa de cadeira de rodas! E um coração partido! Está tripe! E tumo com feijão frado é vida! E escreve já ao presidente! Vê-se mesmo que ele não nasceu em Portugal! Massa de camarão! Interessante! Eu vi isto! E tu bebes a por sala de barriga vazia! Não se diz isso! Não se diz isso! Ok, não se diz! E isso para mim é o caixão! O quê? Massa de camarão! É muito bom! Agora é com carne! Oh lolo! Oh lolo! É mais legal! A para que eu mais gosto de tempo de semana! Vamos fazer compras! Está a ter coladia! Gestão entre fideio! Estão a ter coladia! Mas o lugar está a pedir pressão! Porque ele vem aqui ao lado e fala vamos, vamos, vamos E é verdade, eu gosto Meu Deus, estou bem aceitada E chocada Porquê? Eu e o Patrick fomos às compras de um sítio onde vamos chegar Patrick e eu Só que é interessante, eu lembrei-me Me disseram que outra gente para a roupa era boa no Lidl Já está a contar a vida dela toda Já está a contar a vida dela toda E a gente tem ido a 5% Da IVA 10 Ah, conta lá o resto Entretanto, estava no Lilo Tinha uma rabariga, mas vá a comer Comigo no Youtube Fala como deve ser Desculpe, eu posto computadores feitadas Uma rabariga, em falar com ele Tipo, é querida, e disse que me via no Youtube Mas eu fiquei tipo tão chocada que eu nem sequer a ouvi Depois tipo, Patrick deve traduzir-te Eu tive de traduzir o português Ah, tenho português Vocês percebam, por favor Eu acho que sempre vinha a me ver Então vejei tanto Quer dizer, mas só estou chocada agora Porque a boca estava só chocada E pronto E comprei! Ai, portanto um beijinho que estiver no meu vídeo E desculpa se foi tipo estranha Ainda que eu ia estranha Ainda que eu ia estranha Ainda que eu ia estranha Então nós íamos comprar detergente Só que Patrick decidiu comprar todos os bolos que haviam Desculpa, quem comprou paixão de nata Eu não comprei paixão de nata? Não! Comprei aqueles caras coisinhas A ver que tem errado não Não era um escargo Tem de pagar uma coisa que é assim E depois tem rensana na mãe Está a comprar-te quantos? É para mim sim Eu não sou escargo Não! Se não gostas dessas coisas não tens de boa? Não tem creme? Também que eu gosto de ti Sim Bem, chegámos agora à casa E lembrei-me de vos mostrar o que é que nós comprámos Vocês perguntam muitas vezes O Patrick vai fazer qualquer coisa Não estou nada Não, não estás, mas está Nós vimos, nós vimos-te Não, estava sentado a refletir uma parte do meu corpo No espelho Estou bizarro Estou bizarro Ok Então Vamos começar pela proteína Então, comprámos Bifes de vaca Então, aqui por baixo Que nós só começámos a comer para aí um mês Porque me cobrámos carne de vaca aqui Até descobrimos estes bifes que são gostosos Desculpem para todos os vegan E é um prato! Eu comer! Pronto Ok Patrick Tens o teu momento de panela Tens o teu momento de panela Tens o teu momento de panela Queres criar um canal também? Queres que isto seja tudo sobre ti? Este é o meu momento Este é o meu momento Ok, vou pôr isto no fresco Casino, se vocês precisarem de ajuda Pronto, enfim, continuando Comprámos ovos Comprámos 30 ovos E o Patrick, vejam, ele é bué querido Ele nunca compra Assim, depois de comprar bifes de vaca Não, mas isto é bué querido Ele nunca compra tipo ovos de galinhas normais Tem que ser ovos de galinhas criadas Tipo galinhas felizes Como nós chamamos Fora ou num galinheiro Pronto, ensino de felizes Mas não numa prisão de galinhas Pronto, porque ele viu Depois de comprarmos isto aqui Que é bué é bom Não sei se vocês Eu acho que isto não há em Portugal Mas isto é Parecem tipo franguinhos do KFC Grilha-se, grelha-se Não é assim tão unhealthy quanto isso E nós comemos tipo Pelo menos uma vez por semana Nós comemos mais ou menos Imaginemos Nós comemos mais ou menos Nós comemos mais ou menos Imaginemos Nós comemos tipo Imaginem Uma vez por semana Tipo Na verdade eu só como carne Quando estou com o Patrick Quando estou com o Patrick Sou vegetariana Imaginem Uma vez por semana Comemos bifes de frango Bifes de vaca Uma vez por semana comemos bifes de frango Uma vez por semana comemos isto Uma vez por semana comemos este Uma vez por semana comemos steaks Uma vez por semana comemos peixes Pronto, mas lá Depois comprámos estes hambúrgueres Que são Têm 10% de gordura Depois temos outros Que têm 5% de gordura Mas ainda tínhamos E estes são peixes de frango Estes são peixes de frango Estes são Estes são para ti Patrick, agora não pude mostrar as coisas que comprámos Estou a comprar os chagos do lixo E coisas para esfregar Ai deitar aquele demónio Mas não tenho noção do cheiro disto O bicho de cheiro há morto Não, cheira Cheira de deitar Cheira de podre Cheira de tão mal Já limpou tanta coisa e tanta pessoa Mas pronto Em termos de carne É isto Isto nos mata a menos pai para Não sei Tipo os bifes pai para um mês Os peixes de frango Isto era pai um mês Na boa Um mês? Sim Para ti Para mim é uma semana Isto é tiramisú ao cu Pronto Patrick Isto é o que Patrick compra Ele gosta bué Mas por acaso isto é bué fixe Porque isto é nutricionalmente igual a um iogurte Na verdade são tiramisús E são bué bons E quando são tratados pela madalena ficam assim Vejam o que é que eu fiz ao tiramisú Mas pronto Comprámos bués porque estava em promoção Depois comprámos Moda Porque moda é vida Comprámos mais esponjas O que é que ela está a achar bem mal? Beterraba Que eu descobri que sabe a terra Tipo eu sempre soube que sabe a terra Mas agora tipo um bocado de limão e no forno não sabe assim tanta terra Depois eu comprei tipo os legumes que costumo sempre comprar Que são cenouras, faço sopa e faço no forno Corjetos Tipo Para fazer quase tudo Comprei ananás porque quero fazer frango agridoce Batata doce e berinjela Comprámos tangerinas para ver se já estão boas ou ainda não Comprámos maçãs porque eu adoro maçãs Digam-me se são time por favor Se são time golden 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 é vida Eu adoro estes maçãs Já me manda calar Estes são golden mas são bebés Mas pronto Depois comprei pimentos Eu adoro pimentos primeiros Vocês sabem que eu só comecei a gostar de pimentos com 21 anos Acho que isto é bem importante dizer-se Eu de antes não gostava de pimentos Mas pimentos tipo Adoro Depois comprámos champignons E tomate de cereja Isto não deixam a tipo trazer sem saco Milho Isto que eu também tipo Tenho uma relação boa é amor-ódio Tipo eu odeio isto Mas para outro lado não consigo parar de comer Isto é tipo o iogurte que às vezes vos mostro Que é formage de bilhão Isto basicamente é tipo iogurte grego Estão a ver? Mas supostamente é tipo queijo branco Mas é o iogurte grego Não tem gordura Pronto e eu adoro É mesmo bom Quer dizer eu não consigo comer isto assim Eu ponho tipo proteína ou ponho açúcar Mas pronto Depois o gordinho do Patria Comprou Crave obviamente Comprou 2 Belvitas Que obviamente também estavam em promoção Mas te recorda que tu estás a falar Eu gostava de conhecer essa pessoa Estil Pronto Depois de comprarmos tipo Kenorra e não me venha andar na cabeça E dizer que isto faz boi mal Eu sei que faz Mas isto dá boi gosto à comida E tipo eu adoro Temos aqui uma Essa é da das sanitas É com uma palavra do xixi Ai já levei o teu prato com isto Eu conheço que ela está com a corda Zanita E agora estás a tocar com as mãos Não Não me toques Sim juro que eu conheço Já levei o teu prato e os teus copos Não, estás a mentir Jura que estás a mentir Sim O Patrick jura Sim A outra vez não havia Estava tudo para lavar Eu peguei num ou dois E levei com isto Já me estava a esquecer Não, mentira Jura por tudo Jura pela nossa relação Pela nossa relação Não Então é mentira Não levaste nem o brato Ah Pronto Isto é Kenorra, Kenorra Eu gosto de Kenorra Pronto Também vocês vão viver até aos 50 anos Porque comigo Kenorra Eu morro feliz Atum Aqua Fresh Porque o Patrick lava os dentes Eu não gosto muito Mas pronto Agora nós ficamos aqui É com o mesmo leite que é o menor Pate brisé Que é tipo Massa quebrada Para fazer uma tarte de maçã Como é quem? Para o Patrick Aqui Com maçã Tarte de maçã é com maçã E congelado E congelado, pronto Saladas Eu sei que isto não é muito bom para o ambiente Porque já vem empacotado Mas nós não comprámos assim As saladas são boias grandes E estragam-se Vai metade para o lixo Eu não gosto de estragar E estas tem uma textura boa Porque vem com espinafres Macha Alface normal e alface roxa E esta também vem com coisas engraçadas Isto é a escoba de lavá-los dentro Depois comprámos abacate Comprámos brócolos Eu também descobri agora recentemente que gosto de brócolos Sabias que eu não gostava de brócolos Isto acho que não é em Portugal É uma coisa boa francesa Certo? Manteiga e gel para o cabelo Isto aqui do Lidl Digam-me se já experimentaram Porque uma amiga minha disse que é boa É bom e é muito mais barato que os outros É tipo amaciador e coisa para a roupa Depois comprámos peixe Isto aqui é pescada É absolutamente horrível No entanto o peixe aqui é muito caro E este é o mais barato Eu tenho que ter atenção Mas eu ponho isto tipo cheio de temperos e com cenas E fica sem saber a pescada Comprámos bacalhau porque vamos fazer a ceia de Natal Só nós os dois para a semana Patrick, pelo amor à santa Eu não me consigo concentrar Pão, este é o pão que Patrick come Baguete porque Compramos uma panela boa Pelo amor à santa Em todas as casas de franceses tem café baguete E a limpou E isto foram os doces do Patrick Pronto Pronto, estás contente? Ainda não apresenta esta panela Pronto, e comprámos uma panela Maloc E vocês sabem o que é que a minha chuchu me ofereceu? Vocês acham? Eu tenho pessoas que me digam que ela é um sugar daddy Portanto, finalmente eu posso dizer assim É Ó, prestou-me a air fryer É boa e fixe Não é? Não sei, ainda não provei Eu acho que é boa e fixe Eu acho que foi o melhor presente sempre Ele tipo comprou-nos Eu lhe presente conjunto E eu comprei Comprei-nos a Oca Não é isso? Eu sei usar isto Isto é boa e precisar Isto dá para fazer barba Não precisamos de usar nada O meu filho está no céu É que eu consigo acompanhar-me nesta educação Bem, entretanto fomos arrumar as compras Agora que já fiz o óleo Já me podes ajudar a arrumar tudo Pronto Estão? Eles chegam embora É só porque eles estão Pronto Ela agora está a ralar queijo light Para poder pôr na quiche Ah Pessoal, vejam Nós compramos o queijo tipo assim Depois do hall A coisa mais estranha é que é numa caixa de gelados da Casino Mas este é o nosso A nossa para vir A nossa tarde A nossa tardinha Ela depois vai fazer um bocado de crochê E eu vou beber um copo de vinho com um charuto entre os dentes Pronto E é assim que se passa A vir em França Olha Peço desculpa mas tenho agora um lanche Para comer Obrigado a todos Ah tranquila Vais tirar aquilo Estou com um bocadinho para ralar Estou com um bocadinho para rar Estou com um bocadinho para rar Estou com um bocadinho para rar Fá, teria querido me bater pessoal, mas consegui fugir e tenho aqui o meu queijo ralado! É uma seca ralar queijo, mas este queijo é bom, é tipo a manteigado e então é um bocado difícil. Gosto de fazer um café, deixo este barulho e pronto. Música Juro de filmar, Patrick, e onde é que estamos a ir? Estamos a ir com o fim da peste. Não temos nada! O caminho vai ser um bocado longo, eu pus de sapatos com um mousse por dentro. Tem duas barritas de chocolate. Mousse de chocolate? Olá! Exatamente! E pronto, obrigado a todos e até a próxima semana. Veja, não sei, não tenho o melhor namorado do mundo. O Patrick trabalha no meio de Paris e ele já está a ir buscar tudo de Paris. Mas, viemos ao mercado. Natal! Porque eu nunca tive o ar passado. E estão calores! Estão para aí o quê? 2 graus? Estão para aí menos 12, menos 13. Não, mas a sério, estão quantos? Estavam 5 à tarde. Não te quer perder, estamos agora a passear, mas não te quer perder. Fica comigo, não meia. Não? Está bem frio, mas está bem agitado. Estou com o xixi do frio. Vamos lá! E aí Música Mãe pessoal, isto é tipo lindo, eu estou mesmo contente, isto é mesmo tipo um mercado de natal, é enorme, 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 e é tipo um momento para isto, e vemos a pele daqui, vemos tudo, aliás é muito mais bonito do que está a parecer, tipo eu a filmar, tipo me deram consciência em todos aqui, tem esse período, depois uma manhã de vermelho, está tipo um grau, hoje os versões gelados, mas estou muito feliz, é importante ter que não passearmos com os dois, há muito, muito tempo, porque pronto, ações da vida, e estou muito contente, ainda mais é comida por todo lado, nós acabamos de jantar, mas estava a dar vontade de provar tudo, estão muitas cenas tipo, spicy, é tipo, eu sei, muito bom, é a batalha de feridas, com o queijo derretido por cima, o queijo derretido, essas coisas todas, por todas, tanto já, é muito estranho, estou só à espera que façam que saem, quando vem, estou a fazer xixi, portanto só para fazer xixi antes de sair de casa. A interessante é a meia-noite e 15 e amanhã eu acordo mega cedo, porque a Pátria acorda mega cedo, portanto, mas talvez eu faça uma sucesso, portanto, not too bad, interessante descober pelo brilho de furno, mas está a dar o Real Madrid e a repetição e a Pátria quer ver. Mas pronto, espero que tenham gostado, eu gostei. E é isso, estivemos no próximo vídeo, e este foi tipo o primeiro mini vídeo de Natal, que eu não sei mais quais é que vou filmar, mas a gente está a dar o Natal, a gente está a dar o Natal, bem fixe, portanto. Foi isto, e vejo no próximo vídeo, beijinhos!